Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Vocês estão mais doidas que eu. Vocês já viram esse rapaz aqui? É que ele fugiu num hospício. Esse daqui, ó. Não. Pode olhar direito e dizer, por favor, se você já viu ou não? Pode verificar? Até eu precisava. Tome. Você já viu esse rapaz por aí? Não. Meu Deus! Tá ficando louco? O que tá gritando? Tá ficando louco? Meu Deus! Tá ficando? Tá ficando louco? Você não vem gritar comigo, não. Você tá achando que você é quem? Tá achando que você é quem? Mas ele é louco. Você tá achando que você é quem? Não. Fica na sua. Fica na sua. Ele é louco! Ele é louco! Cabelo de fogo! Cabelo de fogo! Isso aí é pegadinha! É pegadinha! Vocês estão sempre por aqui? Com certeza ele pode ter... Com seu pai aí, dá bem ao seu pai! ... ajudado. Não sei do que ele tá falando. E esse rapaz, ele ficou... Você ouviu o cara, meu? Ele ficou... Calma. Não, é que eu tô com um pouco de freca. Pode me dizer se você já viu ele por aí? Não. Parece com você. Nunca viu? Parece comigo? Mas não! 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 Vem cá! Olha aqui! Me mostra! Gente, é uma brincadeira. Olha aqui. É uma brincadeira. Fica meio escondido ali. Ele tinha sido internado lá no manicômio. A dor? É sério. Não, mas é uma história triste. Será? Essa é familiar? É. Aí ele foi internado, né? E ele fugiu do manicômio, né? Desapareceu de lá. E aí... O que eu falei? Já que a pessoa é conhecida, né? Eu vou ajudar essa pessoa, né? E eu vou sair por aí perguntando se essa pessoa já tinha encontrado. Já viu? Você já viu essa pessoa por aí? Só me dizer se vocês já viram. Vê direito aqui. Ah, tá. Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! O que acontece? Esse rapaz aqui, ele foi internado, né? E aí ele fugiu do manicômio. Tá doido! Tá doido! Só que ele tá por aí. E aí eu queria perguntar se você já viu ele por aí. É bom até que você toma um pouco de cuidado também, né? Ah, e quem é? Vai que ele... Ele voa em cima do seu pescoço, né? Tá doido! Quer chupar o seu sangue todo, né? Ih... Você não deixaria isso, né? Não deixaria não, tá doido! Vê se você conhece esse rapaz aqui, se você já viu ele por aí. Ah! Vem cá! Vem cá, rapaz! Me dá! Me dá minha foto! Me dá minha foto! Será que vocês podem me dizer se vocês já viram ele por aí? Pode me dizer? Você sabe me dizer se você já viu esse rapaz aí? Tem certeza? Olha bem se vocês já viram esse rapaz! Olha bem, olha! Você já viu esse rapaz por aí? Não! Tem certeza? Vocês nunca viram ele por aí? Não! Então tá! Pera aí agora! Pera aí que vocês vão ver agora rapidinho! Pera aí! Tão brincando, é pegadinha! Você viu ele por aí? Não, não conheço! Não? Mas olha bem a foto! Olha bem a foto! Sabe o que ele é capaz de fazer? Quer saber o que ele é capaz de fazer? Ele é veliculoso! Posso te pedir uma ajuda de uma informação, por gentileza? Uhum! Eu tô procurando esse rapaz, só que esse rapaz, ele... Diz ele que ele tinha fugido, né? Do hospício, né? E aí eu tava procurando ele... Porque quando a gente procura a pessoa, né? A gente acaba encontrando, né? Talvez você tenha um paradeiro dessa pessoa. Pode me dizer se você já viu essa pessoa por aí? Não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! É pegadinha! Se você viu esse rapaz periculoso por aí, amigo... Pô, nem conheço, pai. Olha direito se você já viu ele por aí. Nunca vi! Se tiver, tá pra lá. Pra dar ponte. Você não tá achando... familiar com alguém que você viu por aí? Acho que não. Olha bem. Nunca nem vi. Serão. Olha direito, pô! Olha! É pegadinha! É pegadinha! Ela deu... Olha!